Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje aí falando sobre o J.I.P. e a Live Nation que anunciou uma parceria aí global para produzir as torneias de todos os artistas de sua agência, e são eles, aliás, veja aí. J.I.P. e.P. e.P.I.P. J.I.P. e a Tiffany Young suspenderá aí temporariamente suas atividades em razão de problema de saúde. A orientação é de pelo menos aí 15 dias de repouso, mas a agência da artista disse que a agenda dela só retornará daqui a um mês. Melhoras aí para a I.I.P. E segundo a I.I.P. as negociações de renovação aí de contrato do Blackpink ainda estão em andamento, viu? Uma hora sai. E uma curiosidade de bastidores é que a Liz do grupo I.I.P. revelou que ela não encontrou aí com a Winter do Aespa e Soyeon do J.I.P. para fazer aí a gravação da música Nobody e abre aspas, é triste, mas nem nos conhecemos pessoalmente. Cada uma gravou separadamente os versos da música e as cenas do MV. Nenhuma de nós sabe como soa no body. Estamos esperando com a mesma ansiedade que vocês. Fecha aspas. Lembrando aí que o símbolo será lançado em 16 de novembro. E no dia 13 de novembro o documentário autobiográfico aí de Sully, a série original aí da Netflix, Persona Sully, estreou aí com uma entrevista que ela concedeu em 2019, antes de sua morte. A Sully comenta sobre a indústria de entretenimento coreano e ainda descreve sua experiência como ídolo do K-Pop, como a pior coisa que ela já viveu. Sabe-se que esta é a última entrevista de Sully, como havia dito, e ela disse no documentário, abre aspas, Fecha aspas. Quando o diretor lhe perguntou como ela lida com o fato de ser tão controlada e sufocada, a Sully respondeu, abre aspas, Para mim, eu me culpo. É a única coisa sobre a qual eu tenho controle. Só sinto que estou no controle quando eu me machuco, quando me culpo e quando me critico. Fecha aspas. Quando o diretor perguntou a ela, abre aspas, você acha que os ídolos também são trabalhadores? Você acha que os ídolos deveriam ter direitos garantidos como salário mínimo? Jornada de trabalho garantidos como salário mínimo, jornada de trabalho garantida e etc? Fecha aspas. A Sully respondeu, sim, eu realmente espero que sim. Fecha aspas. Então, o diretor perguntou, abre aspas, você acha que os ídolos deveriam ter uma união para esses aspectos? Fecha aspas. A Sully respondeu, abre aspas, eles deveriam. Fecha aspas. Com lágrimas nos olhos, a Sully revelou, abre aspas, nunca pensei isso, o sistema estava errado, quando eu disse que estava passando por momentos difíceis, todos os fardos sobre os meus ombros, eu não conseguia pensar nessas coisas. Você viu o filme Matrix? Tome a pílula vermelha e saiba a verdade e viva uma vida difícil, ou apenas viva sem saber, pense nisso. Fecha aspas. O documentário de Sully você encontra na Netflix, Persona Sully é o nome, e alguns dizem que é bem emocionante. A Sully eu emprimado. Porém, eu gostaria de fazer do seu trabalho. Só que eu venho do seu trabalho... É que eu tenho um... Eu tenho um comportamento... Com caliente, Eu acho que, a gente tem proposto mensagem... Eu tenho certeza que... Mas... a pessoa que ela não se dava muito grande falando. Ela não se não pode falar. É que tudo isso eu queria fazer. Eu disse que.. Eu isso eu que eu não me respondia. tu sim, eu não vou falar... E assim, eu ahimentei... Porra que eu pensei em relação à se... Ele resolveu... 자기의 욕구 불만 이런 걸 당당하게 얘기했을 때 멋있는 남자라고 사람들이 얘기하고 여자가 반대로 그렇게 얘기하면 왜 이렇게 밝혀 이렇게 드세 이런 사람이 많아져야 된다라는 생각이 들었고 연예인을 연예인 일을 시작하면서 제일 많이 들었던 얘기가 그때 당시에는 그게 이상한 줄 몰랐어요 너는 상품이고 사람들에게 가장 최상의 최고의 상품으로써 이 부분은 오늘의 상품입니다 구독과 좋아요를 눌러주세요 구독과 좋아요를 눌러주세요 이 부분은 Kpop News입니다 저는 Ricardo입니다 그리고 우리의 상품입니다 우리의 상품입니다 시청해 potato 여러분은 Kpop News 내가 고 Meyer 확인하고